Olá, tudo bem? Meu nome é Creuza Santos, eu sou a administradora da página Topetudos no Facebook e no Instagram e a administradora do canal Topetudos Aves aqui no YouTube. Este é a Maradona, este aqui é o mascote da turma, é o primogênito, foi minha primeira ave, primeira ave pet, agora adulta, porque já tive muitas aves na infância, mas este aqui está comigo há 5 anos. Hoje a gente vai conversar sobre um dos maiores dilemas de criadores de aves pet, aparar ou não aparar as asas das aves. Essa é uma questão porque o que de início vem à mente é que as aves são animais criados para voar, sem dúvida. Mas aí vem outras questões também que a gente começa a refletir e a principal delas é a questão da segurança. Uma ave pet pode ter sua asa parada? Existem diversos pontos de vista, muita gente tem entendimentos divergentes e aqui a gente respeita cada opinião. Mais do que a gente aqui tem prazer, é mais uma reflexão característica da aves ser voar, né? Isso aí a gente obviamente não discorda. O ideal é ver todas voando da natureza. Mas aí é um tema para outro vídeo, porque a gente vai entrar na questão do devastamento da natureza cada vez maior, nos benefícios que os criadores têm feito, na preservação de aves nativas, viáveis ameaçadas de extinção e etc. Outro dia a gente bate um papo legal sobre isso. Mas a gente aí vai abordar agora o tema riscos. Os riscos de ter uma ave pet com as asas inteiras, né? É, intactas. As aves, elas têm uma capacidade de voo, por exemplo, a calopsita, né? Que é uma ave que a gente tem um pouco de experiência. A capacidade de voo da calopsita é grande, né? Considerando que as asas estejam intactas, a sua capacidade de voo é muito grande. Mas se você tem uma ave, por exemplo, em um apartamento, em uma casa e mantém as asas de sua ave intactas e não toma o cuidado de telar, por exemplo, janelas, você está correndo um grande risco dessa sua ave voar e ir embora. Simplesmente ir embora. E ela não volta por quê? Ela não volta porque ela não gosta da sua casa, porque ela não gosta de você, porque ela não gosta do tratamento que você dá a ela. Em hipótese alguma, ela não volta simplesmente porque ela não sabe voltar, né? A ave é uma ave pet, criada em cativeiro, não tem a noção de direção, né? Então, isso pra ela é cruel, porque ela se perde e os predadores certamente a pegarão, né? Acontece frequentemente de outras pessoas encontrarem a ave, de colocarem em grupos, em redes sociais, conseguirem retornar pro dono, isso é maravilhoso. Isso aí é mesmo que, sei lá, nascer de novo, né? Mas acontece também, com muita frequência, de predadores pegarem essa ave. Vou contar um caso aqui, que eu soube de uma criadora, uma tutora, de uma calopsita, que tinha o hábito de andar com ela na rua. Aí não é especificamente em relação à corte de asa, mas há uma situação de você andar com a sua calopsita pela rua também. Ela estava atravessando a rua e ela estava indo pra clínica veterinária. E ela tinha o hábito de andar com a ave no ombro. Gente, eu acreditei porque a pessoa me relatou, a pessoa me relatou esse fato, né? Acreditem. Ela estava atravessando uma avenida e um gavião arrancou a calopsita do ombro da tutora. Imagina a dor dessa tutora, de não poder fazer nada, o sentimento de impotência que ela teve. De simplesmente não poder fazer nada, porque o gavião é uma ave muito forte, muito rápida, age e levou embora a calopsita dela, né? E o final foi dos piores, né? A gente fica imaginando. Então, assim, antes de colocar uma ave pra sair à rua com ela, a gente deve ponderar o ambiente onde a gente está saindo. Por exemplo, eu moro num centro urbano altamente agitado, eu não saio com as minhas aves, né? Assim, na rua, em parque, não saio. Eu evito. A qualidade de vida que eu procuro dar a elas é soltando elas todos os dias, logo cedo, que é a hora do dia que elas estão mais ativas, que elas estão mais eufóricas, mais animadas. Então, eu solto, né? Tudo. Procuro colocar pets, colocar casinha na árvore, colocar... Enfim, agregar, sempre agregar, é um diferencial para o ambiente delas, né? Que é o que se chama de enriquecimento ambiental. Então, pra compensar essa ausência da natureza, essa ausência de capacidade de voo livre, que eu, particularmente, tenho muito receio, acho lindo, acho fantástico. Tem pessoas que têm trabalhos incríveis, inclusive em canais, em páginas. E eu acompanho, acompanho muitas páginas, tem páginas fantásticas. Mas eu, particularmente, pra minhas aves, eu não adoto, porque eu tenho medo, muito receio. Eu acho que eu jamais me perdoaria se acontecesse uma coisa dessa comigo. Então, pra evitar esse tipo de tragédia, né? Enfim, eu não coloco. Então, as minhas aves ficam aqui em casa mesmo. Na sala, na casa, na varanda. Procuro arborizar bem a varanda, pra transmitir pra elas uma sensação de natureza, né? Um pouco da natureza pra elas, já que eu moro em apartamento. E, pelo viajo, não levo todas. Levo só os que estão mais acostumados a viajar. Levo em caixinhas de transporte. Levo em criadeira com cinto afivelado. E, quando chego no local de destino, eu procuro sempre observar o ambiente onde elas vão ficar. Geralmente, não tem nada até o lado. Então, assim, eu tenho uma outra tela. Só solto quando fecho todas as janelas, portas. Sou meio neurótica com isso. O que não impede que aconteça um acidente, né? Porque acidentes podem acontecer com qualquer um de nós. É um risco, né? Corremos risco. Mas, assim, procuro ter o máximo de precaução. Então, quando a gente pensa sobre a questão do aparo da asa, a gente tem que refletir sobre tudo isso, né? E aí, pessoas deixam as aves intactas, né? O que eu respeito muito. Geralmente, são pessoas que têm ambientes maravilhosos para oferecer para as aves, né? Geralmente, são pessoas que moram em casas e têm viveiros imensos, né? Viveiros de imersão, né? E isso é muito bom. Isso é ótimo. Então, quem tiver essa oportunidade de oferecer, de proporcionar um ambiente assim para a sua ave, não pense duas vezes, né? Eu adoraria, ainda é meta minha para o futuro, mas, por enquanto, a minha realidade é essa. Eu moro em apartamento. Aí, a gente vai para um outro extremo, né? Não aparar a asa, deixar a asa intacta. Ou o outro extremo, que eu considero uma coisa bem antiquada, né? Na época que eu morava no interior do estado, né? Eu era pequena e já faz um bocado tempo. Tinha-se o costume, muito costume de criar asas, né? A gente sempre criou asas lá em casa. Mas... E havia um hábito de aparar apenas uma asa. Aí, o que se fazia? Aparava uma asa inteira, de ponta a ponta da asa, e a outra deixava intacta. O que é um absurdo, gente. Se ainda houver alguém que faça isso, pelo amor de Deus, deixe a asa crescer para aparar corretamente. Não faça isso, porque é um motivo de alta desestabilização da ave. Ela precisa das duas asas, equânimes, em tamanhos iguais, para poder manter o mínimo de equilíbrio. Imagina o senso de direção dela, a estabilidade, ela perde completamente. Então, qualquer coisa que ela se assuste, e a ave é um bicho que se assusta muito facilmente, principalmente que ela psica, ela vai cair, ela vai tombar, ela vai bater o peito no chão, ela pode se machucar, ela pode ir inclusive a óbito. Então, por favor, não façam isso. Se alguém ainda aparar dessa forma, né? Então, assim, saindo desse outro extremo, a gente vai para um outro tipo de aparar a asa, que é aparar as duas completamente. Há pessoas que fazem isso, há pessoas que saem com suas aves, moram no interior, moram em lugares mais tranquilos e saem com suas aves na rua e preferem aparar as duas asas. É uma opção, assim, eu não adoto, a gente não adota aqui em casa, esse tipo de aparo de asas. Porque eu acho que ela perde totalmente, assim, a capacidade de voo, né? Fica muito... Ela faz a ser uma ave que anda, simplesmente. Então, o tipo de aparo que a gente faz aqui em casa é um aparo parcial. Como assim? A gente apara a asa da seguinte forma. A gente abre a asa inteira da calopsita. Vou dar o exemplo da calopsita, porque é o meu dia a dia aqui com calopsitas, né? A gente tem calopsitas e forcos. Vou colocar também uma foto dos forcos, mas a técnica de aparo é a mesma. A gente abre a asa inteira da calopsita, ou dos corpos, e deixa as duas penas da ponta inteiras. São penas de voos, essas. E a gente mantém essas duas penas da ponta inteiras, nas duas asas. São duas penas de voos que deixamos. E aí, a partir... Contamos duas intactas. E a partir, né? Digamos assim, da terceira, contando de fora pra dentro, da terceira, contando oito penas, a gente apara, né? Com todo cuidado, observando a linha onde passa a vascularização das penas. Muito cuidado. Aparamos exatamente oito penas, deixando as duas das pontas intactas. Por quê? As asas dessa forma, a calopsita voa baixo. Ela consegue voar, por exemplo, dessa mesa onde eu estou, pra ponta do viveiro dela. Se ela se assusta com alguma coisa, acontece, cai uma bolsa no chão, e aí elas se assustam, e voam todas. Tem hora que voam todas, porque quando ela se assusta, é o suficiente pro bando inteiro se assustar. Aí sai uma verdadeira revoada aqui pela sala. Então, o que acontece? Elas voam da ponta do quadro pra ponta do outro quadro, na extremidade. Elas voam pra cateleira, elas voam pra cima da mesa. Então, assim, elas se direcionam pra onde elas pretendem se direcionar. e isso ajuda elas a manter esse senso de direção, esse senso de independência, né? De certa forma, elas estão voando e fortalecendo a musculatura peitoral, o que é muito bom pra saúde, pro desenvolvimento, pro bom desenvolvimento da ave. Por isso que adotamos e defendemos esse tipo de corte, o corte parcial das penas. mas respeitamos totalmente quem adota de outra forma. Menos aquela forma que eu coloquei de aparar só uma asa. Aquilo ali não se faz. Hipótese alguma. O que mais? E aí, a gente pode falar também, aproveitando que tá falando sobre sair com sua calopsita, sua ave, a rua, aparar ou não aparar a asa. Uma opção pra quem deixa a asa inteira, ou a asa parcial e quer passear com sua ave com mais segurança, é o aviator. O aviator é um tipo de peitoral que se estudou pra anatomicamente adequar a ave. É um tipo de, digamos assim, entre aspas, uma coleira pra ave. Muita gente se escandaliza, se assusta com isso, mas que absurdo, ave em coleira, ave com coleira, como assim? Eu confesso particularmente a vocês que até pouco tempo me posicionava radicalmente contra esse tipo de coleira, esse tipo de peitoral. inclusive em nossa página a postos mais antigos falando sobre isso. Nós nos posicionamos sempre contra o uso de coleira, o uso de peitoral, o uso do aviator. Até há pouco tempo, eu digo, por quê? Porque há uns dias a página Diário de um Papagaio fez uma live onde a Adna Dantas muito sabiamente e com bastante argumentos esclarece por que ela defende o uso do aviator. O que me levou a uma reflexão sobre o assunto e acho que o radicalismo do qual eu era adepta, atenduou e assim, não vejo mais com tanta severidade a questão do uso do aviator. Ainda não fechei essa questão na minha mente, ainda estou refletindo sobre o assunto, estudando um pouco mais sobre o assunto, mas o que eu posso colocar para vocês é um alerta. Cuidado com esses peitorais vendidos em internet nacional, em pet shops, sabe, é por aqui, porque ave, antes de qualquer coisa, é um animal muito sensível, muito delicado e o aviator que eu acho que a gente pode pensar em usar é o aviator que ainda se vende lá fora, ainda não chegou por aqui. O nome dele é aviator e vende lá fora. Então a gente ou vai pedir a alguém que esteja lá fora e que traga para a gente ou a gente vai solicitar em sites internacionais. Por quê? Porque esse aviator foi fruto de um estudo na universidade, então eles estudaram a anatomia, eles estudaram a fisiologia da ave, eles estudaram as necessidades, os perigos, os riscos, né, a questão de machucar, de correr o perigo de a ave dar um pulo, tem um susto e de repente aquilo ali trava e pode quebrar algum alcinho da ave. Então tudo isso foi levado em consideração no estudo da operação desse aviator. Por isso a gente ainda está refletindo, está estudando um pouco mais sobre o assunto, mas serviu de motivo de muita reflexão para a gente esse posto do Diário de O Papagá. Quem puder ver lá, eu recomendo, é uma página maravilhosa, é um canal maravilhoso, bem esclarecedor. E é isso, gente. A gente está por aqui, estamos aguardando sugestões de pauta, sugestões de tema, aguardando críticas construtivas, comentários, dúvidas, enviem para a gente. A gente tem um e-mail específico da página, que é topetudios.wares arroba gmail.com Podem mandar e-mail para a gente, que assim que possível a gente vai estar respondendo. Não deixem de curtir também nossa página Topetudos no Facebook, nossa página Topetudos no Instagram, e aqui no canal se inscrevam, divulgam, compartilhem, se vocês estiverem gostando, ajudar aí o nosso canal a difundir aqui, que o nosso propósito é justamente acrescentar a essa comunidade de criadores de aves-pens, ok? Foi um prazer maior estar aqui com vocês, e mais uma vez, obrigada por tudo, e um último dia para todos, e muita saúde para os nossos atos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho